Novo método funciona como vacina para controle de viroses em tomateiro, jornal Cidade Tocantins. Pesquisadores da Embrapa Hortaliças, DF, estão avaliando novos métodos para controle de viroses em tomateiro a partir da utilização de mecanismos de biologia molecular, como o RNA de interferência, ornai. Os primeiros resultados mostram a viabilidade desse novo método de controle, que funciona como uma vacina na planta. Entre as vantagens da técnica está a adaptação para o controle de diferentes vírus, sem envolver transgênia. Doenças causadas por vírus representam um dos principais problemas no cultivo de tomateiro, especialmente porque há carência de produtos curativos que possam ser utilizados nas plantas após a infeção pelos vírus. Além disso, a aplicação de inseticidas para combater os insetos vetores e o uso de cultivares com resistência não tem resultado em um controle satisfatório das viroses. Os cientistas têm estudado diferentes métodos de aplicação de moléculas de RNA correspondentes ao vírus-alvo com a finalidade de ativar o sistema imunológico da planta, neste caso, o mecanismo de Irnai. Por analogia, os especialistas consideram que é basicamente como aplicar uma vacina na planta. Ornai é um mecanismo natural de defesa dos organismos eucariontes, aqueles cujas células possuem estruturas mais complexas, com o núcleo separado do citoplasma por uma membrana, carioteca, que, por sua vez, funciona como uma proteção para o material genético dentro do núcleo. Fungos, plantas e animais são exemplos de organismos eucariotes. Os primeiros experimentos, iniciados há três anos, foram realizados com um tobamovírus, em inglês, tomatomosaic vírus, tomvi, que infecta as plantas e causa a virose denominada mosaico do tomateiro. Em linhas gerais, o mecanismo funciona assim. O tomvi é o vírus de Sernah, do inglês, single stranded RNA, ou seja, um vírus que possui material genético constituído por RNA de fita simples. Ao aplicar no tomateiro uma solução aquosa formulada a partir de moléculas de RNA de fita dupla, do inglês, double stranded RNA, DSRNA, homóloga ao vírus, as células da planta vão detectar esse corpo invasor em seu citoplasma e acionar uma resposta natural de defesa. Assim que a planta compreende que há algo errado no seu metabolismo, ela ativa o mecanismo de RNA e desencadeia uma série de reações para conter a invasão do vírus. Primeiro, enzimas conhecidas como de ser fragmentam a molécula de DSRNA em partes muito pequenas chamadas de CRNA, do inglês, small interfering RNA. Na sequência, esses fragmentos são incorporados em um complexo de proteínas chamado RSC, que vai atuar na degradação das fitas de RNA e inibir o processo de replicação do vírus. O silenciamento gênico é um mecanismo de defesa que atua na degradação altamente específica de RNA, ressalta a pesquisadora Alice Nagata, da área de virologia da Embrapa Hortaliças, ao esclarecer que a técnica de aplicação de DSRNA na planta, correspondente a uma porção do genoma viral, incita e amplifica o processo de degradação de RNA homólogo, no caso, o RNA do vírus invasor. Logo, para cada ação, há uma reação. Seguindo o fluxo evolutivo, o vírus constrói um mecanismo de ataque, para o qual a planta elabora outro de defesa e assim sucessivamente. Os vírus, por exemplo, podem utilizar proteínas para suprimir o silenciamento gênico e inibir a via de RNA para, assim, ter sucesso no processo de infeção da planta. Por isso, toda a ajuda da pesquisa é bem-vinda para aprender. A balança a favor do tomateiro O método de controle de viroses em tomateiro com base na ativação do mecanismo de RNA garante a especificidade da proteção. Isto é, a planta irá acionar sua defesa natural apenas para combater o vírus que é alvo da ação. Isso é uma vantagem porque, no caso de inseticidas, por exemplo, o efeito atinge um amplo espectro de micro-organismos, sejam maléficos ou benéficos. Já a vacina de DSRN a torna a planta resistente à virose de forma específica, ou seja, atinge apenas o alvo determinado. O mecanismo de RNA vem sendo estudado por grupos de pesquisas em todo o mundo, especialmente para controle de doenças de plantas, causadas por vírus, fungos ou nematoides. Geralmente, os cientistas têm buscado o desenvolvimento de plantas transgênicas para o controle desses micro-organismos. A pesquisa conduzida pela Embrapa segue uma estratégia nova, a ativação da via de RNA por meio da aplicação tópica de uma solução aquosa composta por moléculas de DSRN específicas do vírus que se pretende combater. Dessa forma, não se altera o genoma do tomateiro e, logo, não há transgênia. Os especialistas vêm chamando essa aplicação de vacina porque, quando o vírus atinge a planta, ela já está protegida. Nos experimentos com o tomateiro contra o vírus Tove, foram testados quatro métodos de aplicação da solução aquosa, bem como diferentes concentrações de DSRN-A, desde 0 até 400 microgramas, g, por planta. Quanto mais alta a concentração de DSRN-A, menor foi a incidência da doença, explica a bióloga Camila de Moraes Rego Machado, bolsista da Embrapa Hortaliças e doutoranda em fitopatologia pela Universidade de Brasília, UNB. Foram testados diferentes métodos, mecânico, esfregaço da solução juntamente com pó abrasivo nas folhas, pulverização nas folhas sem pó abrasivo, pulverização nas folhas com pó abrasivo e absorção pelas raízes. Comprovamos que a solução com moléculas de RNA de fita dupla, DSRN-A, induz resistência no tomateiro contra a infeção viral por Tove. Os ensaios têm demonstrado que conseguimos, em média, 60% de plantas resistentes ao se aplicar o produto antes da inoculação do vírus, ressalta Nagata. Os melhores índices de redução dos sintomas da doença foram alcançados a partir dos métodos com o pó abrasivo, que causa microferimentos na folha, como um tipo de esfoliante, e favorece a entrada da solução com DSRN-A. O resultado mais promissor foi obtido pelo método mecânico, seguido da pulverização com abrasivo e da pulverização sem abrasivo. Já a absorção da solução com DSRN-A pelas raízes não surtiu efeito para ativar o mecanismo de defesa da planta via RNAI. As plantas infectadas com Tove apresentam um mosaico, deformação das folhas e manchas nos frutos, que prejudicam o desenvolvimento normal. Os cientistas explicam que a severidade dos sintomas e as perdas dependem da época da infeção. A transmissão desse vírus ocorre por meio de sementes infectadas ou de forma mecânica, pelo contato direto entre plantas e implementos contaminados com o vírus. Por se tratar de uma pesquisa exploratória, iniciamos os estudos com o Tove que, por ser um vírus mais simples de manipular e expressar os sintomas, poderia demonstrar mais rapidamente a viabilidade da metodologia, enfatiza Camila Machado. Antes de fazer os experimentos em tomateiros, a equipe do projeto utilizou outras espécies de plantas hospedeiras do Tobamo vírus como, por exemplo, a planta nicotiana glutinosa, que pertence à mesma família botânica do tomateiro. As solanáceas, as espécies escolhidas respondem à infeção viral com a produção de lesões locais nas folhas, ou seja, para conter a multiplicação do vírus, a própria planta reage com a morte das células ao redor do ponto de infeção inicial para evitar que o vírus se espalhe por toda a folha. Assim, o vírus fica confinado e a planta não é infectada. Em julho do ano passado, o trabalho Novo Método para Controle de Viroses em Tomateiro baseado no mecanismo de RNA de interferência, apresentado pela bolsista Camila Machado, foi contemplado com o primeiro lugar na categoria Doenças de Plantas. Durante o segundo Cientific Day, promovido pela empresa Monsanto, em Santa Cruz das Palmeiras, SP, o estudo concorreu com outros 180 trabalhos de pesquisa de pós-graduação de todo o país. Segundo a bióloga, os testes iniciais nas espécies hospedeiras de Tomvi comprovaram que as plantas que receberam o tratamento apresentavam um menor número de lesões, muito possivelmente por conta do fenômeno de silenciamento gênico na planta, isto é, houve a destruição do RNA viral a partir da ativação do mecanismo de defesa do RNAi. Os ensaios foram realizados em câmaras de crescimento vegetal para que fosse possível garantir condições ambientais uniformes de temperatura, umidade e luminosidade ao longo de toda a avaliação. A próxima etapa, então, foi avaliar a metodologia com as plantas de tomate, já que o objetivo final da pesquisa é desenvolver um produto que possa ser utilizado pelo setor produtivo para o controle das principais viroses do tomateiro. Por isso, os cientistas buscam estimular a ativação desse mecanismo de defesa na planta, via RNAi, para que ela possa se proteger contra a ação de vírus que prejudicam o seu desenvolvimento e reduzem sua produtividade. Entre as principais vantagens da utilização de métodos alternativos para o controle de viroses no cultivo de tomateiro destaca-se a redução da dependência de defensivos químicos, o que contribui para melhorar a sustentabilidade do sistema de produção. Após os resultados positivos com os experimentos de tomateiro, a equipe do projeto ampliou a pesquisa para outros vírus, como o putivírus, PVY, também um vírus de RNA. O intuito foi testar a hipótese de que um vírus menos agressivo poderia apresentar índices ainda melhores de redução da taxa de infecção. Contudo, o percentual de redução da incidência da virose causada por PVY foi semelhante ao da virose por Tomvi. Nós alcançamos resultados expressivos com os vírus avaliados até aqui, a partir do ano que vem. Vamos trabalhar com um vírus ainda mais desafiador, o tospovírus groundnutring spotivírus, GRSV, um vírus de RNA transmitido por um inseto conhecido como tripes. Os tospovírus são responsáveis pelo desenvolvimento da doença conhecida como vira-cabeça do tomateiro, registra Eric Nakazu, biólogo da Embrapa Hortaliças. Outra frente da pesquisa será a análise da duração do efeito protetivo da solução aquosa com DSRNA do vírus alvo. Na fase atual, os pesquisadores estimam que a resistência dure poucos dias e, para prolongar esse tempo, eles estão estudando novas técnicas de aplicação do produto na planta para viabilizar sua introdução dentro das células com uso de nanotecnologia. Segundo a pesquisadora da Embrapa Lucimeire Pilon, a nanoencapsulação do DSRNA pode contribuir para aumentar a resistência do DSRNA aplicado no ambiente agrícola e entregar com maior eficiência o DSRNA na planta. A equipe também se dedica a estratégias para viabilizar o método em maior escala de produção. A pulverização do produto com o pó abrasivo, por exemplo, resultou em bons índices de proteção contra os vírus e pode ser uma técnica mais viável de ser adotada pelos produtores rurais do que a aplicação mecânica. Ainda temos várias etapas de pesquisa e anos pela frente, mas nosso ponto de chegada é um produto que tenha um valor acessível e seja simples de aplicar nas lavouras de tomateiro, conclui Machado, fonte da notícia, jptocantins.com.br.